Amigos, primeiro obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo. O intuito mesmo desse encontro é a gente se aproximar, olhar no olho das pessoas. Eu sou paraense, vocês sabem, né? E sempre, desde cedo, desde muito cedo, eu tive atenta aos direitos humanos. O que são os direitos humanos? É o verdadeiro direito que deixa a gente igual, todo mundo é igual. Todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Como cidadãos. E o que a gente vê nesse desgoverno é um trator que passa por cima de todos os direitos humanos. E que dizem direito à liberdade de pensamento, de expressão. E aqui a gente vem lembrar a vocês que existe o outro caminho. O caminho que a gente vive agora é o caminho do medo, da opressão, daquele que cala aqueles que têm saber, Aquele que vira as costas para quem tem algum fundo e conhecimento do que é o respeito pelo ser humano. A gente viu, ao longo desses últimos anos, um trator atropelando os direitos das mulheres, os direitos dos LGBTs, que é aí a mais. Fomos atacados por um governo que oprime tudo o que é diferente do que eles supõem que seja o certo para cada um. Então, eu queria dizer para vocês, amigos, que nós aqui, que estamos aqui reunidos, a gente tem a chance de interromper esse ciclo de ódio, esse ciclo que arma a população, esse ciclo que oprime através da violência, de falas chulas. Então, eu peço a vocês, cada um de vocês, esses vocês que estão aqui, mas quem estiver nos ouvindo, que ponha a mão na consciência. Pense que quando existia outra oposição, a gente não ficava tão desesperado. Agora, a gente tem uma ameaça certa. E essa ameaça, ela vai ser derrubada no dia 30, porque nós vamos eleger Lula presidente.